Para defender a soberania da Petrobras, trabalhadores petroleiros realizaram uma greve de 5 dias em campos terrestres do Espírito Santo, Rio Grande do Norte, Ceará e Bahia. A paralisação começou na madrugada do último domingo e acabou hoje. Acompanhe na reportagem feita especialmente para o seu jornal pelo Sindicato dos Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio Ambiente do Estado da Bahia. A greve de 5 dias que estamos finalizando hoje, nesta sexta-feira, ela iniciou no domingo à noite, onde desde lá estamos fazendo aqui um trabalho de convencimento dos nossos piquetes espalhados por toda a Bahia. São praticamente todas as áreas dos campos terrestres de produção de gás e petróleo aqui no nosso estado. Nós conseguimos reduzir a produção de forma significativa nesse campo, por exemplo, onde nós estamos, reduzimos 75% da produção de petróleo aqui nesse local. No norte da Bahia, atingimos mais de 40% da redução da produção de petróleo e gás ali na região de Bálsamo, Arassás e Buracica. Tivemos uma adesão muito boa da categoria petroleira e também de outras categorias que atuam dentro do sistema Petrobras. Não iremos entregar de mão beijada esses campos terrestres e produção de petróleo e gás à iniciativa privada. Nós sabemos que a Petrobras é uma grande empresa e ela é uma empresa de cunho nacional, quiçá mundial. Então, quando a gente fala, por exemplo, dos campos maduros que nós, do norte fluminense, tivemos o prazer de vir aqui lutar lado a lado com os companheiros e companheiras da Bahia, a gente fala de campos que hoje já não produzem o tanto que ele produziu antigamente e isso está espalhado por todo o Brasil. Nós mesmos do norte fluminense, nós sofremos esse tipo de problema com a Petrobras querendo desabitar a plataforma, ibenar, sonda. Enfim, a gente sabe que é emprego que é gerado por cidadão, por cidadã brasileira e brasileira e a gente não quer abrir mão de maneira nenhuma desse tipo de emprego. Estamos dando recado, enquanto federação, ao senhor Pedro Parente, que a categoria petroleira e a sociedade irá resistir a qualquer preço ao desmonte da companhia. A CIDADE NO BRASIL